Depois de estrear com uma vitória fora de casa, o Anilado perdeu em casa na noite de ontem contra o Veranópolis pelo placar de 2x1. O Noia perdeu diante de sua torcida pela segunda rodada do Gauchão 2011. O Novo Hamburgo começou levando perigo ao Veranópolis, tendo o gol anulado de Cláudio Luiz, que fez falta no goleiro adversário. O Veranópolis abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Eber recebeu o cruzamento de Marcos Paraná e fez Veranópolis 1, Novo Hamburgo 0. Aos 42, Rodrigo Ninja ampliou após receber cruzamento de Eber. Final da primeira etapa, Veranópolis 2, Anilado 0. No segundo tempo, Noia foi melhor. Aos 22 minutos, o zagueiro Fernando descontou após cobrança de falta de Márcio Rã. O Veranópolis teve ainda Marcos Paraná expulso aos 25 minutos. Com um jogador a mais, o Noia pressionou, mas não conseguiu o empate. Final da partida, Novo Hamburgo 1, Veranópolis 2. O Anilado tem pela frente agora o Pelotas neste sábado, às 8h30 da noite, também no estágio do Vale.